E por que você optou para o Internacional? Imagina que tinha vindo bastante convite. Olha, não era nem para ir embora. A história também é interessante, porque eu vim aqui nas férias em Brasil, justamente. Estava lá no Rio. E os cinco dias antes... Férias? Sim, porque era dezembro. Eu saí no dezembro. Coisa boa. Saiu junto, né? Férias no Rio, coisa boa. E eu conversei com o clube antes, com o presidente Santos, que faleceu, que descansa em paz. Ele falou, não, você não está devendo, pode ir em férias, se a gente tiver no dia 10 de janeiro, o que seja. Dois, três dias depois, meu pai me ligou, falando que, olha, eles estão tratando com Roma, com Manchester, Arsenal, Ziquet, tal. Aí, só quatro anos atrás, agora, cinco anos atrás, eu fui sabendo por que me venderam. Nossa! Só agora. Saiu a verdade. Eu nunca subi. E foi porque o Madrid estava em uma crise financeira e não conseguia pagar o salário dos jogadores. É, você serviu para... Eu tinha, assim, uma boa... Um valor de mercado alto. Exato. Você salvou o Real Madrid. Mas sem saber. Então, eu estava... Ó, os torcedores do Madrid podem tudo agradecer, tá? Agora tem 14. Tem 14. Era para vocês terem só... Quantos você ganhou lá? Duas, né? Uma. Uma? Sétima. É, só para ter a sétima, tá? O Barcelona ia até igualzinho a vocês. Agradece. Caralho, que da hora saber isso. E quem me falou essa coisa foi o General Manager, né, de Madrid, durante um almoço com a Ajax. Quando a Ajax foi aquela semifinal que chegaram... Foi nessa época. Foi aquela época que me falaram durante aquela almoça. Ou então, naquele momento, você deve ter ficado... Eles me falaram assim. Por quê? Como assim? Não, a gente estava batendo papo aí. E ele falou, pô, se não for por esse motivo, tal, 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 nunca vendemos esse bar. Eu falei assim, pô, graças, obrigado por me falar, porque eu não sabia esse detalhe. Não, também aclareceu para mim, porque era estranho, cara. Esses caras me falaram cinco dias antes que não você pode ficar tranquilo, não tem como sair daqui. E depois te negociando com... Mas enfim, aí Marcelo Olímpio me ligou. Eu estou em Rio de Janeiro, Marcelo Olímpio, treinador top, né? Está no Inter aí. Ele falou, você quer vir jogar atrás de Ronaldo e Vieri? Pô. Mesma reação que eu teve com o Capello. Espera aí, eu vou pegar minhas mãos. Estou indo. Caramba, irmão. O Ronaldo acho que era o melhor do mundo nessa época, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre será. É que para mim ele é o maior de todos, né? Que eu vi, né? Mas... É, estamos juntos nisso. Sério, irmão? Eu sempre falo. Ah, sim. Vai no Google, vai ver as minhas entrevistas que eu falo. Direto. Ele era bem diferente. Foi facinho jogar com ele? Não, espera aí. Ele falou, o treinador me convidou. Eu aceitei. Fui lá, firmamos com tal. Perdeu o joelho. Ele estava recuperando, voltou. E aí... Quebrou depois de três jogos. Acho que quebrou de novo. Era na final, eu acho. Machucou, machucou. Então, eu joguei dois jogos com o Vieira e o Ronaldo juntos. Em dois anos. Vieira e cada mês e meio ele estava machucado. Pô, eu falei, o professor. Eu vim por causa dessa galera, irmão. Eu vim por causa deles. O que aconteceu? O que aconteceu? Os meninos estão meio doloridos. O que é isso? Nossa, mas o Ronaldo explodiu o joelho. É, coitado, mano. Mas também, eu tenho que dar ação para esse joelho. Quem aguenta aquele movimento dele, aquela velocidade, aquela força, aquela potência. Aquela explosão, né? É foda. E os caras deu sorte que ele machucou, viu? Por quê? Porque senão ele tinha ganhado tudo. É verdade. É, sorte é foda. Mas é tipo assim, você chegou lá, você esperava e não foi, mas aí... Não foi, mas foi legal, igual. Criamos uma relação que fica até hoje, né? Depois jogamos mais um ano junto no Milan, já um Ronaldo um pouco... Mas sempre diferente. Sempre diferente, né? Como que era isso? Porque aqui no Brasil foi gritante. Quando ele veio para o Corinthians assim, mesmo acima do peso, ele acabou com tudo. O zagueiro não acompanhava e na Europa já era assim também. Era assim, mas olha, o futebol não é só aspecto físico. Ele sabia se posicionar quando recebe a bola, sempre olhando o zagueiro já de frente. Então, para mim era muito diferenciado, muito diferenciado. Mas é ele que precisava dar o passe. Teve... Ó, a gente comenta direto aqui. Principalmente o Ronaldo também tem histórias assim, de tipo, uma vez foram passar, acho que seleção brasileira, o Felipão chamou o Ronaldo e falou assim, ah, vamos, vai todo mundo assistir o vídeo da Venezuela. Aí ele falou, não vou. Aí ele falou, por quê? Ele falou, porque se eu perder para a Venezuela, pode acabar. Pode encerrar a minha carreira. Aí ele falou, mas você não vai ver o vídeo? Eu falei, não, pode ter certeza que os meus vídeos eles estão vendo. Não vou ver vídeo de ninguém. Tinha jogadores que eram assim na Europa também, com os treinadores parrudão, falaram assim, não, tá de boa, chegando lá eu vou resolver. Ou isso é mais nosso, assim, como é que é? Ah, essa coisa mais de brasileiro, mais de brasileiro, mas principalmente mais Romário e o Ronaldo. Eu ouvi coisas de Romário também, que ele irá, brincadeira, que falava assim, olha, se eu faço três gols aí, não sei se vocês ouviram essa história já, mas é marcante porque a personalidade desses jogadores, a convicção que eles tinham para fazer a diferença também, a tranquilidade, mas são alguns jogadores que podiam se permitir de falar essas coisas. Verdade. Só eles têm essa licença, né? Não, mas eu vou falar que o Ronaldo não era tanto de fazer essas coisas. Não, acho que ele fazia... Brincava, brincava, brincava. Assim, a Charlotte também pediu um dia para ele, olha, Ronaldo, você sabe quanto que você joga essa noite, ele ia assim, deixa eu pensar. Não, não, mas com certeza ele sabe com quem três joga. Isso é muito bom. Aí todo mundo, não, mas dá uma anoriçada aí todo mundo. Isso é bom para dar risada, é bom demais. Então, estamos falando do Brasil, eu queria saber como que era a preparação da Holanda, assim, quando sabia que ia enfrentar um Brasil, ainda mais naquela época que o Brasil era a grande seleção, era diferente, vocês entravam mais motivados também, porque também a geração holandesa, a sua geração, credo, para mim... A melhor. Porra, não apareceu outra ainda, tipo... Não, teve a finalista de 2010, perdeu para a Espanha, era boa também, mas para mim não compara, mas é muito boa. O resultado não sempre fala as qualidades dos jogadores individuais, né? Sim. Por isso eu sempre falo que você tem que acreditar que você pode chegar, independentemente da qualidade individual que você tem, porque o grupo no final faz a diferença, mas o Brasil era uma referência. Aquele time também era incrível, né? Todas as posições, tinha Cafuro, Beto Calo, primeiro lugar. Só esses dois. Dá um trabalho, né? E aí E aí